E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você e nesse vídeo aqui, gente, gostaria de bater um papo com vocês. Você que acompanha o meu canal, que me dá a maior força, muito obrigado. Os novos inscritos aí do canal, que são bastante, acho que nos últimos 28 dias chegaram aí mais ou menos uns 1.500 novos inscritos. Obrigado pessoal, obrigado aí por vocês assistirem meus vídeos. E aqui eu gostaria de falar com vocês de novo sobre um tema que muita gente me pergunta e o pessoal pergunta quase que a mesma coisa sempre. Devo ou não devo ir para os Estados Unidos? Será que eu vou me dar bem nos Estados Unidos? Você poderia me dar um alô? Você poderia me dar uma ajuda? Você poderia falar alguma coisa? Gente, eu tô aqui há 9 anos, tá? E decidi fazer esses vídeos por amor mesmo a esse país. Eu amo esse país demais. Esse país é tudo pra mim. Muito gostoso de morar. Agora, depende de um monte de fatores pra você vir pra América e você se dar bem na América, não se dar bem na América. Eu não sei, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu tenho que explicar de novo. O meu canal não faz nenhuma parte de promoção, de ficar na América fora de status ou ficar na América ilegal. Porém, por outro lado, eu sei da necessidade de várias pessoas na situação que se encontra. Eu sei que você, quando você tem que fazer uma coisa, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Mas, pra você vir pra América e, sabe, realmente ter essa decisão de vir, de tentar a sua sorte na América, é uma coisa que vai depender bastante. Eu tenho isso pra mim. Assim, é o seu nível de contato. Você tiver pessoas que vão te ajudar, pessoas que já estão, entendeu? São parentes, são amigos, amigos muito chegados, né? Que vão te dar um suporte. Isso é muito bom. Porque pra você só contar com a sua adaptação na América e sem nenhuma ajuda, eu acho que é uma situação, assim, muito difícil. Muito difícil mesmo. Pessoas que são solteiras também, né? É diferente de quem é casado. Porque quando você tá junto com a sua pessoa, a pessoa que você é casado, o noivo, não sei. É como a Bíblia diz, né? É um nó, né? De duas cordas, né? Que fica mais forte do que um nó de uma corda só, que é mais fraco. Né? Você passa pelas barreiras, você tá com a sua pessoa ali. Então, você pode conversar, você pode pedir conselhos. Mas, acima de tudo, a América pode ser um grande sonho, né? Que se torna realidade. E a América também pode ser um grande pesadelo que, né? Se torna realmente o que o nome já diz, né? Pesadelo. Porque vai depender de uma série de fatores. Pessoas que vêm pra cá, né? Com, já com visto tudo certo. Visto de imigrante. Com toda a documentação de green card e tudo isso. Ainda vai passar um sufoco. Vai passar um sufoco pra se adaptar. Porque tem muita coisa pra você vencer ainda a nível pessoal, né? Pode ser que, às vezes, você no Brasil, se fosse um grande profissional, tava acostumado a fazer muito dinheiro. Tava acostumado a mandar aqui, mandar ali, as coisas serem do seu jeito. Mas, quando você chegar aqui na América, talvez as coisas não vão ser mais daquele jeito. E você vai sentir uma diferença muito grande. Porque você vai ter que ralar, ralar, ralar. Você vai ter que baixar a cabeça e até que você ocupe o seu espaço, né? Onde você está. Agora, outra coisa também é, tipo, aonde você vai escolher pra morar. Faz muito sol ou, na época do inverno, neva demais. Nossa, eu senti um cheiro de um produto aqui, estranho aqui. Mas, é outra coisa que você tem que levar em conta também. Por exemplo, aonde eu moro, é sol direto, né? Quando chega o tempo do inverno, faz frio também. Faz um frio de menos 5, menos 10, menos 20, às vezes. Mas, neve mesmo não faz. Neve é uma coisa, assim, bem rara de acontecer aqui na Carolina do Sul. Acontece de tempos em tempos. Às vezes, demora mais de 10 anos pra cair uma neve legal mesmo. E quando neva bastante aqui, é dentro de 3 dias já foi embora a neve. Acabou a neve, não tem mais neve. Então, acho que essa parte, assim, do clima, é uma parte que as pessoas deveriam se preocupar bastante. E outra coisa também, hoje eu estava olhando na internet, né? No Facebook. Tinham comentários lá no Facebook, na página lá da Geórgia. Puxa. Na página da Geórgia. Dizendo que muitos brasileiros estavam vindo, estavam chegando, sem estrutura nenhuma, família chegando pra ficar, pra tentar a vida sem ter dinheiro, sem ter um suporte, assim, correto. E uma situação, assim, bem alarmante, bem estranha. Se você pensa em sair do Brasil, ir morar fora, tentar a sua vida fora, tentar com a cara e a coragem é uma coisa bem perigosa. Eu acho que é bem perigoso. O máximo que você puder se planejar, o máximo que você puder criar contatos de pessoas. Ainda que exista esse problema, né? De todo mundo falar que o brasileiro é um ser, né? Que você não pode contar. O brasileiro não ajuda em nada, né? Mas no meio de um monte você ainda pode achar pessoas que vão se abrir pra você e vão te dar uma mão. Vão te dar uma mão amiga, vão abrir o coração pra você. Eu acredito que tenha, sim, tenha brasileiros legais por aí, né? Espalhados pelo mundo. E tem outros também que eles não vão te ajudar. Mas é paciência. Você vai ter que fazer o seu próprio... É o seu próprio roteiro. Conhecer as pessoas certas, fazer os contatos certos. Né? Pessoas que realmente vão te ajudar. Então, se você vai começar tudo do zero, você tem que estar num lugar onde você vê bastante brasileiros. E como eu já falei em outros vídeos também, procura saber onde você pode até ter uma ajuda, né? Uma ajuda assim, tipo... Eu já tive ajudas aqui, tipo assim, olha só. Coisa louca mesmo. Mas um amigo meu, ele me deu muita roupa. Roupa usada, entendeu? E eu adorei aquelas roupas, camisa e tudo, camisa de marca. Então, às vezes você vai encontrar isso. E isso vai te ajudar, né? É o que eu falei em outro vídeo também. Até sobra de padaria. Quando a gente tem que se desfazer daquelas sobras. Entendeu? Aí, mas é onde você pega. Eu não posso pegar mais. Igual eu falei no vídeo, porque eu já estou muito gordo. Então, sobra de padaria pra mim, eu vou ficar assim... Não vou nem entrar mais nesse carro aqui. Então, é isso, gente. Quero só deixar esse vídeo aí pra você. Pra você que está, assim, super preocupado. Pra você que está aí naquela angústia, né? Porque é normal, é normal. Você morar no Brasil é uma angústia terrível. Você não sabe o que vai ser, o que vai acontecer. O futuro é incerto. Tudo bem, eles estão aí... Estão trabalhando a Dilma. Mas vamos supor que o Senado acaba de tirar a Dilma entre o Temer, né? Mas vai mudar o quê nisso aí? Não vai mudar nada, né? Trocou seis por meia dúzia. E continua o mesmo problema. Não tem como ninguém sanar esse problema brasileiro nos próximos cinco anos. Só um milagre mesmo, muito grande, pra sanar isso tudo. Então, gente. É isso aí. Eu queria levar esse papo aqui com vocês, tá? Ainda mais que eu não fiz a minha live na quinta-feira. Então, não teve essa chance da gente interagir, bater papo, responder perguntas. Tô tentando responder aqui um geral de perguntas. Por enquanto, que estão me fazendo aí no canal. Estão fazendo pelo Facebook. Espero que esse bate-papo aqui com vocês dê mais uma clareza, assim, pra vocês em relação ao que eu penso, ao que eu tenho pra dizer. Em relação aí a alguma coisa que possa ajudar vocês, tá? Pelo menos, se não for de nada, uma palavra amiga, uma palavra sincera aí pra vocês, que são os meus inscritos que me... Deve falar que me perseguem, que me acompanham, tá? Obrigadão aí de coração, gente. Vamos rumo aos 10 mil e que você tenha um dia hoje super abençoado aí no Brasil, beleza? Aqui é o JC. Não esqueça de clicar, de likear, de comentar e compartilha. Se inscreva aí no canal aí também, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você. Bye! Tchau!